O CREA do Rio de Janeiro trabalha continuamente pela segurança da sociedade. Assim, converso com Eduardo Koenig, engenheiro civil e vice-presidente do CREA Rio, que fala sobre a importância de um profissional tecnicamente habilitado para a realização de reformas residenciais e comerciais. Primeiro, os projetos de qualquer unidade residencial, seja elétrica, seja hidráulica, seja estrutural, ou a concepção até da arquitetura, ela tem que ter um profissional. A garantia e a segurança dessa unidade está exatamente num projeto bem desenvolvido, com um profissional qualificado e habilitado. E tendo um bom projeto na construção, a manutenção fica mais fácil depois? Tendo as coisas funcionarem adequadamente, de acordo com as normas técnicas, o depois facilita. Imagina um prédio, a gente chama de unidade multifamiliar, que você tem vários apartamentos, e que cada um é uma unidade autônoma dentro daquele prédio. As responsabilidades condominiais, elas ficam muito claras, porque elas são cobradas por um cíntico eleito pelos moradores. Mas as responsabilidades da unidade autônoma, o nome já diz, é de quem lá mora, de quem lá está. O dono do apartamento, então, ele tem responsabilidade sobre essa manutenção? Cada um que vai morar entende que pode fazer o que quer, porque a unidade é dele, e não é bem assim. Você não pega um apartamento, retira ele do prédio, como se nada houvesse, ele vai comprometer todo o prédio. A gente tem assistido, volta e meia, acidentes sérios. Por conta disso, o cara vai fazer a demolição de um pilar, fazer a demolição de uma viga, que compromete toda a estrutura. Ali é tudo amarrado. É como se tivesse pego um arame e saindo dando nó no arame. Se você solta um nó, esse arame começa a soltar todo. E uma estrutura de prédio é exatamente isso. Muito obrigada, Eduardo Koenig. Creia Rio. Segurança que você não vê, mas faz toda a diferença. Uma campanha do sistema com fé à Creia e mútua.